Atenção para essa notícia que acaba de chegar aqui, acaba de ser presa a mulher que passou 15 anos fugindo da justiça. Rita Aparecida de Jesus Soares era a última foragida de um crime em Barueri. Aqui está ela, um caso que comoveu todo o país. Há 15 anos, talvez você não lembre da história, mas eu vou relembrar para você. Há 15 anos, uma casa foi invadida por três criminosos e nessa casa vivia o pai, vivia a mãe e vivia também o filho. Aqui as imagens da casa na época. O filho era um jovem de 21 anos. Os três foram feitos reféns e os ladrões começaram a recolher os objetos de valor na casa. O filho Pablo tentou impedir a ação dos invasores. O pai, João, também reage e os bandidos atiram. Os dois foram baleados. A mãe Maria ouve os tiros e corre para o quarto e encontra o marido e o filho mortos. Foi demais para a Maria. Ela ficou tão, assim, alucinada que horas depois, Maria teve um infarte ou infarto, como preferido. Maria morre. Maria morre do coração. Coração partido, literalmente. Ela viu o marido e o filho mortos ali. Seis pessoas foram condenadas pelos assassinatos. Cinco já estavam cumprindo pena. Mas Rita não. Rita conseguiu escapar. Rita Aparecida era a última foragida que a polícia buscava. E ela viveu escondida por todo esse tempo. Quinze anos. Desde 2009, 2010. Mas a justiça chegou. A polícia também. Rita passou a ser monitorada em fevereiro deste ano. Depois que a polícia prendeu outra condenada pelo mesmo crime. A Rosemary. Nós mostramos essa prisão aqui no Balanço Eral com exclusividade. Agora chegou a vez de Rita. Rita está na cadeia. E o caso finalmente chega a um desfecho. Balança a reportagem completa. A família que foi morta. A mãe que morreu do coração ao ver o filho e o marido mortos neste assalto. E agora a última peça do quebra-cabeça. Rita está presa. Balança a reportagem. Uma mãe leva o filho para a escola. Os dois pegam um ônibus todos os dias para fazer esse trajeto juntos. O que essa mãe não sabia é que a caminho do colégio ia ser surpreendida. Quem aborda a mulher dentro do ônibus é a polícia. A mãe que levava o filho na escola é uma foragida da justiça. Uma mulher condenada a mais de 30 anos de prisão pela participação em um latrocínio. O roubo com morte. Rita, parecida de Jesus Soares, era procurada há 15 anos. Rita era a última peça que faltava para o desfecho de um crime que aconteceu em Barueri, na Grande São Paulo. Maio de 2009. Dois criminosos invadem uma casa que fica numa rua tranquila da cidade. João dos Ramos Pires, de 66 anos, e o filho, Pablo Patrick da Silva Ramos, de 21, foram rendidos no momento em que saíam para um compromisso. Na casa estava Maria, mãe de Pablo e esposa de João. Os assaltantes vasculharam tudo atrás de objetos de valor. Pablo, o filho, reagiu. Queria evitar o assalto. O pai, João, fez o mesmo. De repente, o som de tiros. Maria corre até um dos quartos e vê o marido e o filho baleados. Os ladrões fogem. Quando o socorro chega, já é tarde. As mortes do marido e do filho foram demais para o coração de Maria, que parou de bater 24 horas depois. Ela teve um infarto fulminante, três mortes e uma família destruída. O seu João era uma pessoa que não era ruim, nem uma pessoa tranquila, não brigava com ninguém, nem ninguém. O moleque não era tranquilo. Dias depois do crime, dois assaltantes foram presos. Um deles é o Ailton Caetano da Silva. Na casa dele, a polícia encontrou o celular de uma das vítimas. Ailton foi condenado a 60 anos de prisão. Além dele, outros três homens também cumprem pena pelo crime. Mas o assalto ainda teve a participação de duas mulheres. Duas condenadas que viveram anos driblando a justiça. O balanço geral trouxe com exclusividade a prisão de Rosemary Aparecida de Jesus Soares. Ela foi capturada em maio deste ano durante uma operação da polícia em Itapevi, na Grande São Paulo. Rosemary morava lá e passou 14 anos escondendo um segredo. Era uma foragida. Na rua onde morava em Itapevi, na Grande São Paulo, ninguém desconfiava da mulher sorridente. É uma pessoa muito limpa, muito trabalhadeira. Trabalhava a semana todinha de diarista. Só que ela estava trabalhando e estava sendo procurada. Durante as investigações, a polícia descobriu que uma pessoa que trabalhava na casa da família tinha passado informações aos criminosos. Era a Rosemary. Ela não estava na casa durante o assalto, mas trabalhou anos como empregada doméstica lá. Para o desfecho do caso, faltava a prisão de Rita. Rita, quando foi abordada pelos policiais, disse que a condenação dela era injusta. Rita alega que naquele dia foi com um ex-companheiro cobrar uma dívida. Quando chegaram ao local, descobriu que ele e outro homem planejavam o assalto. Rita diz que não participou, que foi até uma praça ali perto, mas depois decidiu ir embora. Foram 15 anos vivendo em liberdade. Mas agora Rita tem uma pena a cumprir. 38 anos atrás das grades. Muito bem, você está comigo no Balanço Geral, que história, hein? Hoje a gente está com as histórias aqui de 15 anos, 25 anos e a polícia trabalhando. As pessoas acham que a gente sabe, não, ninguém vai me encontrar agora. Uma coisa que poderia ter caído, tem que cair, tem que cair. Essa história de, ah, só pode, depois de X tempo, a pessoa não vai mais para a cadeia. Não, não pode, não tem que acabar com isso.